Quando é indicado a cirurgia da tireoide para tratar um nódulo na tireoide. Então, a cirurgia da tireoide é o principal tratamento do nódulo. E essa cirurgia pode ser parcial, removendo uma metade da tireoide, a gente fala um lobo e o ístimo, ou uma cirurgia total, removendo os dois lobos e o ístimo, removendo a tireoide inteira. Então, nódulo na tireoide é um problema muito comum e não é motivo de cirurgia um nódulo na tireoide. Se a gente fosse remover a tireoide de todo mundo que tem nódulo na tireoide, pelo menos metade da população teria que ser operado, de tão comum que é esse problema. Então, nós selecionamos bem quais casos compensa fazer esse procedimento, quais casos realmente precisa ter a tireoide removida para resolver o problema. Então, quais são esses casos? Quando um nódulo é um câncer de tireoide e precisa tratar, e isso a gente avalia através do exame de ultrassom, quando um nódulo tem algumas características, como, por exemplo, microcalcificações, bordas irregulares, é um nódulo hipoecóico ou marcadamente hipoecóico. Então, algumas características levam à suspeita, e nesses casos a gente punciona, que no caso, além dessas características, vai vir no exame o T-Rides. Então, o nódulo T-Rides 5 é um nódulo suspeito, os outros T-Rides não é tão suspeito. E aí, a gente punciona, e no exame de punção vai vir lá um resultado, o Betesda 5 ou 6, que é indicativo, que aquele nódulo é maligno. Então, nesses casos, vai para a cirurgia. Outra situação é no bócio, a tireoide aumentada. Ela pode estar aumentada por conta de vários nódulos, que é o que a gente chama de bócio multinodular. Então, não tem muitos nódulos grandes, mas por conta da quantidade de nódulos, a glândula fica aumentada com um volume acima de 30. Nesses casos, 30 centímetros cúbicos. Nesses casos, tem indicação de cirurgia, principalmente em pessoas jovens, porque a tendência é crescer cada vez mais. Quando um único nódulo é maior do que 3, 4 centímetros, isso já é suficiente para deixar o volume acima de 30. Então, também tem indicação de cirurgia. Esse bócio pode comprimir estruturas e o paciente ter dificuldade de respirar, de engolir. Isso pode piorar com o tempo, ou até um dia virar um bócio mergulhante. Cresceu muito no pescoço e desceu para o tórax. Isso acontece depois de muitos anos. Então, câncer, tamanho, volume, se já tem bócio. Outra indicação de cirurgia é no hipertireoidismo. Alguns pacientes têm o hipertireoidismo causado por nódulos na tireoide e essa costuma ser uma boa indicação da cirurgia, porque remove o nódulo, remove o hipertireoidismo e resolve dois problemas em uma cirurgia só. Outra indicação de cirurgia seria, por exemplo, no hipertireoidismo de difícil controle. A pessoa tentou medicamentos, não resolveu. Tentou iodoterapia, não resolveu. E aí sim, vai para a cirurgia. E na tireoidite de Hashimoto, são pouquíssimos casos. O paciente tem uma tireoidite que causa um hipotireoidismo, que horas é hipo, horas é hiper. O paciente fica igual a uma montanha russa. Então, em alguns casos, também é indicado a cirurgia na tireoidite de Hashimoto, mas não são todos os casos. As principais indicações realmente são as primeiras que eu falei. Câncer ou suspeita de câncer ou o nódulo grande. Alguns pacientes têm nódulos que, quando a gente olha no exame de ultrassom, vem um nódulo que não é muito claro ser câncer. E quando a gente faz o exame de punção, também fica na dúvida, vem um resultado indeterminado. Então, nesses casos, acaba-se indo para a cirurgia para ter um diagnóstico. Não sabe se é. Então, também é um motivo, uma investigação. Se você tem um nódulo que a gente não consegue esclarecer, se ele é maligno ou benigno, realmente faz mais sentido partir para o tratamento, porque se for câncer, já está tratado. E se for benigno, está tratada aquela dúvida. E você não vai ficar naquele fantasma, aquele medo constante de ser ou não câncer. Na dúvida, tira e já resolve o problema. A conduta do cirurgião, geralmente, é mais resolutiva do que o endócrino. Ficar acompanhando algo que tem um risco de ser câncer, nem sempre vale a pena esse tipo de acompanhamento. Pensando até na saúde mental. Eu pego muitos pacientes que descobrem um nódulo como esse, e às vezes a forma como o paciente descobre que tem um nódulo, às vezes o médico assusta o paciente, e diz que é algo que, olha, tome cuidado, vá atrás. Às vezes algumas perguntas, alguns comentários, assim, é suficiente para aquilo trazer um medo muito grande. E o paciente acaba até adoecendo por conta do medo, e não pelo nódulo em si, porque o nódulo, na maioria dos casos, é algo inofensivo. Até quando é câncer, também é inofensivo, é fácil de tratar, porque a maioria descobre cedo. Então, aqui o meu objetivo com esse vídeo, inclusive, é esse, esclarecer pessoas que têm esses problemas, para que elas fiquem mais calmas, mais tranquilas, e procurem um tratamento adequado com um especialista, que é um endócrino ou cirurgião de cabeça e pescoço, para avaliar se o caso tem ou não indicação de cirurgia. Mas é importante acompanhar, porque, às vezes, eu já peguei casos de pacientes que tinham nódulo, foi num ginecologista, num clínico, e ele disse, olha, isso não é nada, e a pessoa entendeu que não era nada, e não acompanhou, e lá na frente, aquele nódulo era, na verdade, um câncer, e deu metástase no pescoço. Então, realmente, é importante ter uma opinião de alguém que entende, avaliando o caso, para realmente esclarecer se é alguma coisa ou não. Tá certo? Então, é isso. Eu espero que tenha ficado claro quais casos têm que operar. Não são todos, são apenas casos de câncer ou nódulo volumoso. Eu espero ter ajudado, e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Abertura